Atlético Nos lembra Pai O azul do céu A grandeza nos traz De amamos De coração Truvão azul do sertão Truvão azul do sertão Mil novecentos e quarenta e oito Um ano Iluminado Do encher do píris Sua torcida e festa O palco consagrado Atlético O clube Cachadeirente Orgulha a gente O teu pendante Existirás sempre assim Fazado a glória As muitas dão de vir Seu branco Nos lembra Pai O azul do céu A grandeza nos traz De amamos De coração Truvão azul do sertão Truvão azul do sertão Mil novecentos e quarenta e oito Um ano Iluminado Do encher do píris Sua torcida e festa Um palco consagrado Do encher do píris Mul novecentos e quarenta e oito Do encher do píris Sua torcida e a sua plenca Do encher Uhul do cintos e quarenta e oito